Música Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Gera Sou do blog das irmãs e o vídeo de hoje é de cumprinha Se você também ama cumprinha, já coloca aí nos comentários Hashtag amo cumprinha E deixa o seu like Clica no like, gente Se inscreva no canal se você for novo Isso, eu não Gente, tá pensando, você vai ter aquele par de vídeos de cumprinha, né? Aí eu amo fazer cumprinha O João foi do Paraguai, quem assistiu? Eu Eu gravei, eu assisti, eu... não, não, não curti não Você não Ai, Mara Briguem com a Gera Mas eu assisti pelo do blog, eu não curti, né? Eu assisti pra correção Eu me curto no Instagram É, vocês curtem a própria foto? Eu me curto no Instagram Manda aí nos comentários se você curte essa própria foto, eu curto todas Vixe, eu me amo Quando você já sabe que a gente fala no Instagram Isso mesmo, pra vocês a gente usando as nossas compras Isso mesmo Então bora conversar? Não, pera, um aviso importante, Mara, com você Ah, tá, gente, vocês verem que a pele tá estranha Porque eu ainda estou gravando no dia que minha pele tá feia Porque eu fiz laser, tá? Eu tinha que senti uma bacana E aí, e aí, e aí Não, aquela rita rachando a bochecha Gente, desculpa, mas é que eu não poderia deixar de gravar hoje, então Vamos focar nas coisas Melhor vídeo com o rosto rachadinho do que sem vídeo, né amor? É verdade Então qual compra começa? Eu quero começar com essa comprinha Ah, essa comprinha aqui Essa comprinha aqui Essa comprinha aqui Que eu já coloquei É aquela tipo de pessoa que compra e já usa, é, Jelle? Então essa blusa, eu pensei assim Ah, ela é muito linda Aí eu vi o valor e pensei assim Ah, ela é linda Então é R$19,90 Só que na verdade eu não sei se eu gostei Aí eu falei pra minha mãe provar e eu gostei nela, então eu comprei Mas eu tô usando aqui no vídeo Mas é que essa aqui, tipo, se você olhar, você não vê que a cara da Jelle é ela, né? Tipo, aí o que a Jelle vem de pele Ele combinou na verdade mais com a minha mãe, mas serviu nas duas, então bora usar Ah, depois eu tô mais emprestada também Não, mas é que ela é linda Não, porque assim, R$19,90, linda Aí tipo assim, R$109, horrível De você Você quer maquiagem ou quer continuar nas roupas? Vai, vai na moça que manda Vou continuar nas roupas, vai Aqui, sacolinha de Riachuelo Aqui é tudo de Jelle Tuzaki, gente Mas pera, acho que alguma coisa aqui é C&A Esse é C&A Riachuelo, eu comprei um maiô Gente, é meu primeiro maiô Sem ser aquele de natação, porque quando eu fiz natação eu usei maiô E eu amei, gente, sério Gente, muito lindo Dica para quem tem barriguinha como eu Aqui, ó, ele é tudo enrugado, então ele super disfarça a barriga Porque tipo, como, sabe, quando tudo fica assim Então não dá pra saber o que que é pano, o que que é banho Adorei Não, não é verdade, é verdade É sério, esse aqui salvou a minha vida Porque se ele fosse todo liso, de lado você ia ver que tem um relevo na barriga E como ele já é tudo cheio de relevinho Você nem percebe que a pessoa tem barriga Esse aqui eu paguei R$99,90 É, olha, eu achei caro, achei caro Porque não tá na promoção, mas eu pensei Jero, leva, porque depois não faz Porque não é sempre que nós achamos um disfarçador de bando É, é verdade, porque eles tipo, caem muito bem Sério, porque o meu, eu tenho barriga, super barriga Ah, quem é mulher que não tem barriga? Ah, importante também que tem bojo, né, Jero? Ah, ele tem bojo, porque eu não gosto de biquíni nem maiô sem bojo, assim, sabe? Porque, é, né, você já passou lá na praia, daí vem aonde eu falo, faz... Meninas, não entendem, meninas, meninas Aí o próximo é um vestido Hum, um vestido? Um vestido que é assim, olhando, eles não me chamam tanto a atenção Mas eu sou assim, todos os vestidos que tem do meu tamanho, eu provo Porque assim, tem uns que você nem gosta tanto, mas fica maravilhoso no corpo É, mostra aqui que tem diário pra cinturinha aqui, olha É, e eu gosto de vestido que tem esse elástico na cintura, pra deixar assim, afinadinho É, modelo corpinho E eu gosto também que tampa meu braço, sabe, minha aquecinha aqui, sabe Mulher Ele é mulher E esse daqui foi R$49,90, tava na promoção Gente, no corpo ele tipo, vestiu muito bem, sabe? Ele realçou tudo que você tem de melhor, assim, no corpo E agora esse daqui também, que a Maru também comprou, né? É, comprei que o seu não tá aqui, né? É um shortinho de malhar, R$39,90 Ah, eu acho caro, mas esse daqui... É, mas é um pouquinho de estrada, né? É, gente, esse negócio é dura, né? É, porque eu tenho uns que eu comprei, acho que uns anos passados, ano de retraso Lá, agora até antes e ainda tá bom, só que essa coisa não tinha, então eu peguei E se você comprar, mas mais barato que isso, é aquele transparente que você vai fazer Um agachamento, você vê tudo calcinha Então eu acho que essas coisas tem que ser um pouquinho mais caras Ainda quando a gente vai comprar esses daqui, a gente vai no provador, eu provo E eu vou em Fina Buda, Maru, dá pra ver? E ela, hum, não dá E quando dá pra ver, ela fala assim, hum, é rosinha A gente já não compra, eu tô brincando, eu tô ficando nos rosinhas Ela fala tipo, a calcinha é preta? É, então não compra Não compra E agora nesse mesmo dia, eu não falei onde foi Foi no shopping de Prudente, né? É, todos na Riachuelo de Prudente E esse aqui também na C&A também foi em Prudente Gente, esse aqui era pra ser meu É que eu vi esse vestido, gente Eu olhei aqui assim, eu pensei, que lindo Na hora que eu vi que pê Eu falei, não, pê não Daí eu falei, Maru, prova Como se eu fosse uma mara que ela, né? Mara, você é? Ah, um pouquinho com isso Mas eu falei assim, Maru, prova, porque tá muito lindo Tipo, ele vem até aqui A parte de baixo, deixa eu mostrar Aqui, ó, ele vem só até aqui o vestido Sabe a parte preta? E depois aqui ele é transparente É, é transparente Então ficou muito lindo E até que a Maru provou E ela falou assim, Gera, acho que esse pê serve pra você Aí eu provei e falei assim, vou levar Gente, esse pê, acho que foi feito errado Porque ele não é pê E eu tenho um outro vestido que é pê também, de outro lugar Esse aqui foi R$89,99 Eu não lembro Tava na promoção, mas eu ainda achei caro, viu? Mas tudo bem, pai, é muito lindo Então eu penso o valor Deixa eu tirar esse daqui daqui Pra gente vai confundir E agora, nossa próxima comprinha É de protetor solar, gente Porque, olha Além desse vídeo ser de comprinha Também tem que ser tipo um bate-papo de meninas Mas por que você tá falando protetor solar? Segura o sabonete Agora sobre o protetor solar Então, gente, é muito importante usar protetor solar, né? Sim Quando a gente era novinha Porque assim, ó, eu sei que tem muitas menininhas de 12, 13 anos Usa protetor nem de nova, por favor Nessa ideia de a gente não usar A gente não ligava pra isso Mas menina, se você tivesse assistindo a gente Usa protetor solar, por favor dela Eu lembro que eu vou falar com a minha mãe Tipo assim, mãe, eu fico no sol Não arde, não fica vermelho Pra que protetor? É, mas não é pra isso, gente Aí depois quando você ficar com a nossa idade Aqui perto dos 30 Aí você vê Aí tem como fazer esses tratamentos aqui Que é que tá fazendo tratamento de pele, gente Porque a pele fica na trit Que é identificado, né? Então, gente, vamos usar Nós compramos qual? Mas você quer protetor também, a gente? Não A gente comprou 3 desses 3 desses, gente É que não tá tudo aqui agora, né? É que eu tô muito usando É que a gente fala assim Família, usa! É, a gente deixa 1 na bolsa Tipo, 1 do lado do micro-ondas Na cozinha 1 do meu banheiro 1 do meu banheiro 1 da penteadeira 1 em cada clã da casa Porque é muito importante usar, né? Então foi 3 desses 2 do branco e 1 rosa É, e 1 rosa dele Então, tipo, a gente comprou 5 protetor solar, né? Porque essa aqui é bom Porque ele é, tipo, bem hidratante Ele é transparente, que nem um gel Já esse daqui, ele deixa a pele muito mais seca Então, o dia que você vai suar muito, a gente usa ele E daí, quando eles compram os protetores, Jero Nós criamos aqui Um brinde! Nós compramos lá do produto do Japão, né, Jero? A gente sempre compra A gente sempre compra o protetor de lá Daí tem um jeito de você comprar o que eles entregam lá do Japão E o que já entrega daqui A gente sempre pega o daqui do Brasil Porque tem o meio de ser taxada É verdade E também, porque se você comprar, chega na mesma semana Assim, rapidinho E agora do Japão demora, ainda você corre o risco de ser taxada Mas olha, sai mais barato, né? É, eu só queria fazer aqui, você espera uns três meses Mas esse sabonete aqui, ele tá escrito assim que Que ele é um sim de form white É, se eu não me engano, eu acho que eu tinha ouvido você falando Que com o tempo que você vai usando, ele vai clareando, assim, sabe? É, é verdade E tá escrito aqui também, em japonês, né, ó Que tira até a maquiagem na hora da lavagem, tudo diferente Ele limpa profundamente Pra clarear Nós estamos testando, né, Jero? E aí, você tá gostando? Sim! A gente é muito bom essas coisas do Japão, viu, né, Jero? Essas coisas também da marca Biore, tipo, é o nosso favorito Assim, dermatologistas podem falar que é pra usar la Roche-Posée E vestir Mas, gente, a gente não abre mão Nossa, a pele fica olhosa A gente não consegue abrir mão desse É, tipo assim E também ele é tão caro, né? Mas se você pensar, olha La Roche, quanto que é? 70 e pouco? É, daqui a 50 e pouco, então, tipo assim Eu acho que é super válido comprar eles Então, continuando com Produtos da beleza Ó, a Keremaru falou, assim, que o protetor da La Roche é um pouco olhoso Mas o sabonete Gente, que ele é maravilhoso Ó, dica da Margarida para as menininhas Que tem muitas esquinas Meninos também, claro, porque tem meninos que assistem É verdade, não pode esquecer Gente, para quem tem muitas espinhas assim Peles oleosas como a gente Esse sabonete é mara, né? Olha, e ele é uma dica para quem vai usar também Aqui já está escrito que é concentrado Então você imagina que um pouquinho dele faz milagre Sério É uma gotinha Uma gotinha bem pequena Na hora que você fizer assim, ó Ele espuma Assim, vai usar para você lavar o corpo O cabelo, na forma de tudo, né? É muito bom A gente usava aquele laranjinha, né? O actinine, né? É A gente gostava Mas a gente gostava de aprender Mas depois que conhecemos esse pela dermatologista Gente Esse homem Eu me apaixonei Mas fala aí os lados negativos Esqueceu, Jair? O valor? É que a gente pegou Pagou na promoção, né, querida? A gente, o preço médio dele é tipo 49 reais Sabe? Tipo, gente É uma fortuna Mas vale a pena Mas a gente comprou uma promoção Que vem dois e tal É, aí o segundo saia metade do preço Então, tipo, ficou 75 Os dois deu 70 É Só que além disso O dia que a gente fez Tipo, a nossa mãe comprou Ela drogaria em São Paulo Lá em São Paulo, né? Aí eles deram 10% Então ficou, tipo, assim Sessenta e cinco É Sessenta e alguma coisa Em dois Foi sessenta e pouco Isso é barato Então o cabelo custou 30 e pouco Então se você achar promoção Estoca Nós comprou quatro E como eu disse Ele é muito concentrado Então um produto desse Eu acho que vai durar bastante É, imagina Vai durar Se você tiver a oportunidade Ele experimenta Ele é muito bom Sério, vale uma louça Não é público É, não, não é roubo Vale uma louça Não, não, porque aquilo Vídeo é comprinho É tudo comprado Nada é... Bom, mas se você tem pele oleosa Também não sei, né? É sempre bom, na verdade Você usar o que a sua dermatologista Passa, né? Porque a gente tá aqui Usa, que a gente gostou Mas às vezes o que é bom Pra nossa pele Não é pra sua Lembrou É, lembrou É, mas gente É que a gente se empolga A gente fica aqui Gente, é muito bom É, mas às vezes o que é bom Pra mim não é pra você Tudo bem, mas eu vou continuar Agora eu vou pro look Que eu fui pegar ele hoje Ah, tá bom Eu fui sair pra ver roupa Daí eu acabei comprando ontem Só que daí ficou na costureira Pra fazer a barra Porque ele ficou muito longo Maravilha Eu nunca mostro ele Porque a diária é muito pequena ela A minha mãe falou Olha que vestido legal Experimenta Eu falei Não, mas eu comprei na C&I Alto De um vestido longo Então ela falou Tá, experimenta Eu aproveito Eu tive que comprar Maravilhote, gente E ele custou R$89,99 R$89,99 Um pouco caro É, um pouquinho carinho Mas por que será que nós estamos Comprando tantos vestidos E compramos maiô E temos um monte de biquíni Amor e amor sabeirão Mais pra frente Aqui também tem uma dica, talvez Em breve vai ter tipo Uma surpresinha aí Vai lá Não sei o que eu vou comprar Ai, não sei o que eu vou comprar Os biquínis Onde? Vai Vamos no biquíni Gente, olha o tanto de biquínis Que nós compramos E esse daqui Esse do biquíni E aquele que eu acabei de mostrar Vestido É só uma loja aqui Da nossa cidade Paraguaçu mesmo Paraguaçu Paulista Tem mais aqui Tem mais aqui Nossa, gente Isso aqui tudo é biquínis E maiô Vamos começar com esse biquíni de jazz Segura porquê Ai, eu falei de quem que é Ela já falou que é meu É da Tia Eu já contei, desculpa Ô gente, esse biquíni é legal Porque também Ele é cos bem alto Então pra aquela pessoa Não pegar ela Tem esse negocinho Que fica bem na sua manhinha Que ele disfarça Em breve vai ter foto disso aqui Vocês vão ver lá no Instagram Gente, pra quem quer esfarça Não, mas vocês vão comprar não, mano Por quê? Ah, porque vai que, né Mesmo tendo esse truquinho Cai um pouquinho Ah, não Ninguém liga Porque ninguém é perfeito, né menina Vocês vão entender Ó, bonito, né Tipo, gente Que é a cara da Gera? Na verdade Quem promou foi quem? A Maru Me perguntou se é pra mim Por que deu certo pra mim? Não sei Tem coisa que não dá certo na Maru Que dá certo em mim Que eu falo Essas cores Tipo, rosa, roxa Me percebe Percebe a Gera Olha, eu achei caro, viu Foi R$129,90 E aí, tipo assim Nesse mesmo dia aqui Eu comprei esse maiô pra mim Gente, é lindo Não vou nem contar Que tamanho que é, tá? Ah, eu conto Gente, eu peguei tamanho GG Mas eu não entendi Que ele é GG Gente, ó Eu antigamente usava M O que tá acontecendo? E esse é que foi caro Esse R$147,90 Gente, eu achei caro Isso, eu paguei chorando Mas maiô é caro Tinha um lugar que eu tava vendo Maiô tinha até de R$300,00 R$300,00? Maiô é de... Que ele é muito caro Ele tá super tendo a usar maiô Olha, tem essa parte Que ele é muito mara que caia, tá vendo? Aí ele é tudo aqui de rendinha E assim, é bonitinho esse maiô, né? Bonitinho Achei caro, gente Mas eu gostei muito Então eu levei ele E continuando com maiôs e biquíni Tem mais um monte aqui, né? Vai esse É tudo mara aqui Esse aqui é meu biquíni, gente Incrível que eu pareça Eu achei mais biquínis e maiôs Do que você, né, Jânia? E olha, mano Segura assim Com o bojo E ele também é assim É cintura alta Olha que alta Olha que estraçadinha aqui Tem um nome nesses daqui Que é bem alto Acho que você ganha a bunda, né? Porque também é ruim você ir com o biquíni muito pequeno Que você não sente confortável, sabe? É aquelas que você vai entrar na praia assim, né? E o biquíni vai ficar na bunda É, então você não falou o valor Ah, eu esqueci, esqueci Esse daqui tava na promoção, então Ah, os que a gente ia falar a partir de agora A partir de agora tem 20% Essa loja estava com promoção 20% em moda praia Então, tipo assim, esse valor menos 20% Ou esse daqui tá escrito que ela é tipo de lycra mesmo, sabe? Ele super vestiu bem Nossa, vestiu muito bem 187,60 Aí fora isso, menos 20% de desconto Porque é muita diferença que você compra esse biquíni que realmente é larga E os que não é Porque os que não é, eles dobram e abanham Cai pra fora Agora é o seu de novo Ah, só que isso aqui é meu indeseiro Porque serviu em nós duas Ó, essa parte aqui assim Tá muito, muito lindo Aí ele tá bem grandíssimo É, tipo um cropped E ele tem bojo aqui dentro, entendeu? Um cropped E junto com ele, só que isso aqui vende a separado É, ele não é conjunto A gente que tipo escolheu a parte de cima e o de baixo E nós criamos um conjunto Ah, isso não é menor Pô, mas não conhece que é conjunto? Não é Ó, e se vocês estão olhando e imaginando que o que é muito grande É Não, e deixa eu falar Isso aqui, ó Ó o truque aqui também É, então é tudo procedido Mas a gente, vocês pensam que é grande Tipo assim, nossa, caracinha de vovó Mas não, é que ele vai quase lá no umbigo mesmo Ah, é pra tipo disfarçar tudo Tá vendo que é bem larguinho dos lados Super grande É, pra disfarçar Aí a parte de baixo foi 45 reais E a parte de cima foi de graça Não tem etiqueta? Aqui, 49,90 Nossa, sai menos de 100 reais Compensa você comprar 100 baratos do que é conjunto O conjunto sai mais caro Mas não é todas as lojas que fazem isso, né? Mas se tiver, sai mais barato Agora, seu maior, Mara Gente, esse maior é meu favorito Ó, na hora que a moça mostrou esse maior, a Mara fala assim Ah, assim não, né? Daí eu falei assim, prova Porque é sempre assim O que a gente gosta muito não fica bom no corpo O que a gente pensa assim, ah, nem é tão bonito Ele vai ficar o melhor no corpo Que nem aquele meu vestido, aquele primeiro que eu mostrei lá, aquele azul É verdade Ela provou Gente, no corpo ficou muito da hora isso aqui, gente Então já fica a dica Não gostou de uma coisa? Leva no provador, prova Prova o que tem no seu corpo Ah, ele é assim, ó Essa parte aqui do peitinho, sabe? Que tem o rojo Aí no meio, tá ao contrário Hã? Tem que mudar aqui É, aqui Aí, ó Tá vendo? Ele fica tipo esse X aqui na barriga Então, tipo, ficou bem legal, sabe? E o meu problema maior do meu corpo é a minha pochete Que essa parte Tampou Deu uma disfarçada Disfarçou, então ficou legal, gente Ficou legal, gente Esse maior, tipo, eu não tava lá Na hora que eu provei, ele valoriza Viu? Eu que te ajudei Eu falei pra você provar ele É verdade E como tem boche, também Se você que não tem peitinho Você dá uma erguidinha aqui Você bota aqui Mas se você não tiver peito E também quiser usar sem boche Fiquei à vontade Ué, é verdade Aí não basta o preto Não, eu tô falando valor Esse foi caro 172,55 Mas teve 20% É da marca sol e água Foi tão antiga E tá lá, Maru Conta a história de quem Não basta comprar só um preto Não, porque eu fiquei com raiva Assim, eu fui na primeira loja E só tinha o preto GG Deu pra ser, nossa Vou ter que levar o preto GG Aí eu fui em outra loja Tinha o branco G E o G vestiu bem Daí eu falei pra ela Assim, Maru, leva o branco G Que eu fico com o seu GG preto É, né Tipo, então a gente vai usar Mas eu não provei Pra ver se vai servir no meu corpo Eu acho que serve Porque teve biquíni Ele que serviu em mim Na época Porque o nosso corpo é meio parecido Não é tão diferente Não é diferente Ah, nem tão Então, Rita É igual aquele filme Um jeans e quatro amigas Alguma coisa assim O corpo é diferente Quatro amigas e um jeans viajante Quem assistiu? Quem assistiu? É que assim, o corpo é bem diferente Mas às vezes acontece De alguma roupa ali Servindo nas duas É, serve, gente E ele é mó bonito Eu gostei na cor branca e na preta Tomara que caia de rendinha assim E a parte de baixo também de rendinha Gente, ele ficou muito maravilhoso Assim, no corpo, sabe? Então é um modelo Mas a cor diferente Ninguém vai perceber É? Ninguém vai perceber E só vocês que estão assistindo, gente Então é pior que ele ficava mais barato Eu não lembro, mano Tava porque aqui tinha desconto Na alta não tinha desconto Aqui o valor R$153,90 Vamos ver o preço quanto está Mas ele tá com 20% Então, vamos ver Não, e no preto Esse aqui do preto era assim Você pagava a vista Se tivesse 5% de desconto 5% de desconto à vista? Então o preto era R$147,90 Acho que aqui ainda vai sair mais barato É, só vai barato Agora o próximo Nossa, quanto biquinis e maiú Esse eu não lembro Essa é da Mammis Onde que ela comprou essa? Em São Paulo Ah, é em São Paulo Vai continuar com ele Então falta outra Não, calma Eu vou primeiro na mesma loja Eu vou terminar Nessa mesma loja também tem essa parte de baixo É, igual a parte de baixo É, porque a gente já tem a parte de cima Tipo, tomar caia preta Então você pode usar com esse aqui, né? R$46,90 É igual a sua Não é carçola, não Tá, gente É que é pra disfarçar mesmo Agora o meu maiú Gente, esse maiú Que coisa mais linda Gente, olha essa estampa Eu apaixonei por essa estampa Engraçado que ele não tem aqui O flu flu aqui É, o franzidinho Mas também não marcou tanto É, porque eu não entendi por quê Não, porque assim O tecido dele é bem grosso Eu acho que é pra falar disso Bem, sabe? Tipo lycra mesmo Então acho que Porque assim Vários biquinis que eu provei Parece que minha barriga foi assim Caia assim, sabe? Mas esse parece que segurou assim Porque tem biquini que assim O tecido é muito fino Esse daqui é grosso Tem bojo, sabe? Eu não sei se a marca aqui é boa Eu acho que ele é Cry, bronze, moda praia Quarty Bronze ou que bronze? É Nunca vi essa marca Ela também custou caro R$175,90 Mas gente A marca tá escrito Premium Edition Esse parece chique Eu não sei que jeito Esse negócio é bonito Ele é muito bom Parece aquela sinta modeladora E na mesma loja gente Compramos essa saída de praia Que tava super lindo Sabe aquelas lojas que tem Aquelas gaiolinhas com promoção assim? Nossa, deixa eu vou lá enfiando nela Só que esse não tem o 20% Mas ele foi R$19,90 R$19,90 Tipo baratinho, né? Ele é de shortinho embaixo, sabe? Então assim, embora que eu sair da praia Você coloca isso daqui Pra você ficar andando por lá Ah, dura, hein? Baratinho Tipo se for R$100,00 R$19,90 Lindo Agora é da nossa mãe Que ela comprou em São Paulo Ela comprou biquínias Tem ele assim Esse daqui super ficou legal no meu corpo É aquela loja A Blue e Beach lá, sabe gente? Ela comprou num shopping Então ela falou que ela achou caro Ah, ela falou que era um cento e pouco Mas eu nem acho que ela Também tá escrito que é Lycra mesmo Esse nós já ficamos desenhando valor pra vocês, amor A gente pergunta Pra essa ela lembrar E a gente coloca aí, gente Mas esse daqui também é muito bom Que essa parte larga aqui Tampar aquela gordurinha Que caiu assim Gente, maravilhoso Aí tem mais um também Que minha mãe comprou em São Paulo Por que não você tá comprando tanto biquíni? Aí tipo, dá pra usar ele com uma alcinha aqui No seu bolso Outro lugar pra ficar Tirar e só usar assim, né? Tem um lugar pra tirar aqui Dá pra tirar E essa aqui é a parte da calcinha Olha a do lado que bonitinho, ó Mas já essa calcinha não caiu bem no meu corpo Já ficou melhor no meu, não foi? É, tipo, engraçado Que esse modelo caiu bem no corpo da Mara E esse outro modelo Caiu melhor no meu corpo Engraçado isso, né? Cada corpo, né, gente? Fica um bom modelo, né? E ela comprou também essa parte de cima aqui Só a parte de cima um pretinho, cara É, acho que ela vai usar com essa aqui Ela tava falando, ó, esse fiozinho Que eu não tô entendendo o fiozinho É pra você pôr no pescoço aqui, ó Aí, vira Ah, assim, amor É, pra usar assim, ó É como a parte de baixo na loja Era aqueles muito escandalosinhos Mamãe não gostou Por isso que ela pegou esse daqui Que ela vai usar mesmo Ah, e esse tem preço Esse foi R$19,90 na Riachuelo É, de São Paulo Daí ela vai fazer com o chão Ah, foi só isso de biquíni, gente? Só isso Só, só, apenas Mas assim, fazia muitos anos Que a gente não comprava nem biquíni, nem maiô É, coisa que dura anos Então você compra uma vez a cada cinco anos aqui Continuando, gente Qual é a próxima coisa? Brinde Mais vaidosa Primeira vez que a gente comprou nessa loja A primeira vez que a gente comprou É o site online, né Nós prometamos comprar E, tipo, chegou muito rápido, né, Diab? Já passou mostrando o brinde? É, já veio o brinde, ó Porque acho que a gente gastou Já estamos um pouquinho nessa loja Aí vem o brinde É de unicórnio Só R$205,35 Ah, apenas você Acho que a chama de dois Você ganhava lá, sabe? E o que nós compramos? Gente, nós compramos muita coisa Muita coisa Gente, meninas, vim ter Não, por que a gente tá colocando na internet? No Instagram? É, aí o pessoal fica falando, tipo, talco Mas aí é bom, né Tipo, ah, eu quero, né Nós pegamos essas três máscaras da Ruby Rose E por que não tem a quarta? Daqui a pouco vocês verão A gente tá separado É, porque na loja tava esgotado Mas essas máscaras a gente viu falar muito no Instagram, né E nós ficamos muito curiosas pra testar E a gente tava querendo testar com vocês Então se vocês quiserem, já falei nos comentários É, olha o preço aqui, ó Cada máscara custou R$14,28 R$14,28 Cada máscara E fora a máscara nós compramos também Tem maquilante da Ruby Rose também pra testar A gente não vai testar só um, sabe É que a gente gosta muito dos maquilantes da Neutrogena Só que ela é um pouquinho cara, né Daí nós precisamos Resolvermos testar isso aí pra ver se é bom Alguém falar que é bom nem é Que nós compramos Ela custou R$9,90 cada um E vem quanto? R$25,00 Então, gente, barato, né Porque da Neutrogena, assim, é Tipo, é R$20,00 e alguma coisa R$24,00, R$25,00, né Então vamos testar, hein Se a gente gostou A gente conta pra vocês, gente E também compramos Super famoso Água micelar Gente, tá todo mundo falando disso Falando E nós somos pessoas Que a gente adora testar coisas diferentes, sabe Porque assim, né A gente fica muito curiosa pra testar, sabe Então se você já testou também, conta pra gente Ou se você não testou A gente vai testar Vamos contar pra você E se você tem alguma outra marca Que você gosta Também diga pra gente Se tem alguma coisa que você usa e é bom Também fala pra gente Porque a gente adora experimentar coisas Esse aí custou R$12,72, gente Nossa, achei barato É, e tá todo mundo falando tão bem disso aqui Que eu tô louca pra testar Higieniza, suaviza, tunifica, hidrata e demaquila Porque a gente quer dizer que a água micelar famosa É aquela L'Oreal Só que ela é uns R$30,00, né Então também não Mas a gente não falou que essa aqui é melhor Então eu fiquei muito curiosa Vai no YouTube pra você ver Tem um monte de resenha aí Fiquei loucona Vai no YouTube, não A pessoa já tá tratando isso Então vê que ela tá assistindo pelo Facebook Ah, é verdade Ou no WhatsApp É verdade Então é É verdade Compramos Gente, nós compramos muitas coisas da Ruby Rose Porque a gente quer fazer um vídeo só testando coisas dessa marca, né Diana? O que vocês acharam? Compramos Compramos É, esses quatro pincéis, ó Segura aqui, vou olhar o valor Porque cada um tem um valor diferente Tem um que é de base, né Kabuki Ó, tem um Kabuki reto e um Kabuki que é tortinho É, vai Kabuki reto Então os dois Kabuki tá R$19,00 e R$23,00 Os dois Kabuki Gente, eu achei barato Cada um esse valor Cada um, tipo assim Pincela geralmente é uma coisa muito cara Mas eu achei barato Agora tem um que é pequenininho aqui O mais pequenininho é R$7,99 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 E esse outro? R$12,13 R$12,13 Gente, eu achei muito barato, né? Barato Agora se pode a gente testar pra ver se é bom mesmo Ai, amor Mas eu já passei o dedinho E ele é muito macio Dedinho não aguenta Dedinho não aguenta Já passei o dedinho que ele vai r$7,99 E pra finalizar Ainda também é bom Ainda compramos esses quatro batons Né, Gelo? É que assim Eu assisti a resenha dos produtos Da moça aqui desse blog Fashion Mimi Fashion Mimi Que fala Aí ela tava usando o batom dela Aí eu descobri que existia o batom dela Desse Fashion Mimi Nesse site Com esse site mais vaidosa E nós compramos quatro cores para testar Quatro, gente Porque tem um que ela tava usando Que tem brilho Sério Tem brilho E eu achei muito barato Tipo, cartão de R$90 cada batom Hoje em dia batom líquido É mais de 20 E a gente ficou pensando Por que a gente não conhecia isso, né? Eu não conhecia também, gente Mas tipo assim Eu também já dei uma espiadinha Já dei uma espiadinha Pequena experimentada E tipo, gostei bastante É, né? É lindo Se vocês quiserem A gente veio mostrar aqui também E também vocês vão ver a gente usando Nos próximos vídeos Confira Nas fotos do Instagram Então a gente segue lá Então, e agora continuando aqui Mário explica Por que que aqui tá separado Entendeu? Porque a gente ia comprar Todas as coisas da Ruby Rose Nesse mesmo site Só que tudo que a gente queria Que compramos aqui Estava esgotado nesse É Eu tenho uma raiva de coisa esgotada Viu? Sério, com muita raiva Tinha coisa que a gente queria Da loja da Ruby Rose Pra comprar tudo de uma vez Dessa loja Mas a gente queria dali Talvez que a gente queria Esses batom Que não eram da Ruby Rose Então acabou que a gente Com duas compras É, metade ali e metade aqui O que faltou lá Compramos aqui Então aqui tá a máscara Que faltou É, gente Agora temos a coleção Interna dessa máscara Vamos testar todas Mara, a lista de valores Tá com você Aonde? No seu celular Ah, é mesmo? No meu celular Deixa eu olhando aqui os preços, gente Porque, ó Vídeo de comprinha sem preço Não tem graça Eu não gosto de vídeo de comprinha Que não tem valor, não Pra mim tem que ter valor tudo Pra mim também E pra você 14,28 14,28 Eu vou ficar aqui com o celular Olhando os valores A gente comprou essa base aqui também Porque quem viu o vídeo Da gente testando maquiagem da 25 Viu que a base ficou muito clara pra mim Então a gente tentou pegar uma mais escura Pra ver se vai dar Ficou uma barulha disso A gente quer fazer um vídeo testando Só o produto dessa marca 15,20, gente E vou tá subindo a base, viu? Porque antes era mais baratinha Ela tá ficando marcada Eu vim falar que mudou a fórmula também Dizem que melhoraram a fórmula da base É, dizem que mudou a base, né? Então, e falando que mudou também a base Eu vim falar que mudou o corretivo Que o que tá escrito Naked É o velho E esse Flower É, fica escrito corretivo O líquido Flower É o novo Aí, ali no pedido Está esse Flower Só que aqui Agora a gente tá vendo Veio o Naked Ah, veio o Naked Que eu saíra o Naked É o velho Eu pedi o novo E veio o velho Agora que eu tô vendo É, pior que tá escrito aqui Tá escrito corretivo Líquido Flower Skin HD 80 Eles me mandaram o Naked O de L2 O B11 Aí essa parte negativa Que eu tô com o Naked Esse eu já testei já Esse eu já testei Que eu ponho em livro Vamos proverificar a troca E aqui também a gente comprou Um lápis de olho É, um lápis de olho, gente Tipo que a gente quer fazer uma maquiagem completa E o lápis custou Qual o valor de 10 reais? Ah, não Ela não falou 10 reais E o lápis? E o lápis 4,598 Nossa, barato? Muito barato, né? Muito barato, gente 4,98 E a gente comprou um batom Que ele é marrom Aí eu não entendi Porque ele tem dois Batom e batom líquido Gente, ele tem batom líquido Imagina um batom e batom líquido E no site ele tava com 5 estrelas Então a gente escolheu ele Esse foi quanto? 11 e 24 E a gente Tava louquíssimas Para testar iluminador Tanto que o povo fala Tá tudo falando Só que eu queria que nem de quadradinho Mas depois eles lançaram esse Pegamos só ele É, pegamos isso que estão falando Porque senão A gente ia comprar tipo umas 10 palestras, né? De iluminador É, porque aquela tinha 4 Essa aqui tem mais, entendeu? Tem 6 em 1 Aquela era 4, né? A gente comprou um que é tudo em tom mais assim Dourado, tom beige E que ele é em pó É, tem um que é tipo pó E tem um que é cremoso Esse é tipo em pó Esse é qual? Fores? Iluminador Light My Fire Esse foi 22 e 48 22 e 48 Aí tem outro que é o Briggiter 17 e 50 17 e 50 E esse ele é tipo em creme Em creme? É, ele é cremosinho, né? É, ele não é tipo um pozinho Ele é um creminho assim Que tem que passar Igual a da Collins, né? Que ela tem um que você passa E eu tô louca pra testar Exatamente Daí a gente comprou duas paletas de sombra Na verdade ia pegar só uma Mas eu não resisti Paleta de sombra 15 e 20, gente Os dois mesmo, o valor? Gente, é muito barato Os dois mesmo, o valor? Aí tem um que é só mate Que tá escrito que é só mate E tem um que vem 3 Que é cintilante Nossa, gente Eu quero testar também logo em 20, viu? Porque, ai, nossa Eu tô muito ansiosa Ai, acabou a com a filhosa Só isso Ai, não E fora esse também teve o frete, né? O frete foi 11,70 para a nossa cidade Faz parte da comprinha, né? Já que eu tô olhando aqui Também essa capinha foi porque é verdade Ai, gente Essa capinha aqui onde abre e fecha assim Estilo carteira que fala Eu também comprei E eu juro que eu fiquei muito chateada Porque a gente comprou pelo Mercado Livre E as duas capinhas Veio com umas marcas Na capinha E não era pra ter as marcas Tá certo Que ele custou tipo 15 reais, né? Mas não era pra vir com marca Parece que tipo Grudou um negócio assim E meio que derreteu E a gente reclamou pro moço Mas o moço não respondeu É, então eu não vou sugerir Essa compra pra vocês Nem vou deixar o link aqui Porque a gente não sugere, né? A gente não compra com essa pessoa Porque veio coisa, ó E ele não respondeu Deixando no marco Então, gente Não compre no Mercado Livre Não, não é, não Calma, tem gente confiar Vai no Mercado Livre Que eu sei Eu comprei muita coisa no Mercado Livre Mas veio super ok Mas você corre o risco, tá? Então tome cuidado Vê se o vendedor é bom E agora, por último Óculos da Stock Gente, eu vi tanta gente famosa Tantas blogueiras Tantos youtubers Colocando fotos Usando óculos dessa marca E eu ficava com esses óculos Essa marca que eu chamo é? LBA É, LBA, gente Nós ficamos curiosas E compramos só duas caixinhas Só duas caixinhas Eu nem sei um pra cada É uma, duas caixinhas Ai, vamos abrir aqui Vai, Mara Você começa mostrando Quer que eu vou pôr? Vai, vai pondo aí Acho que fica melhor Gente, eu tava louca Pra comprar esses óculos Como que fala? Na caixinha? Fala Ai, tem um nome, né? Retro? Vinte? Não sei como que Não fala esse... Não sei também É, eu tava querendo Vermelho, preto e branco Sim, tipo Eu quero todas as cores Ó, ele é muito lindo Justado? Gente, é muito lindo Ai, todos custam diário Só dois aqui Que era da promoção Que eu vou mostrar Eu achei que é barato Viu, gente? Gostei E o próximo, qual é? O branco dele Gente, olha que coisa mais linda É o mesmo modelo Só que de outra Não, esse aqui é diferente Ai, põe vocês aí Mas assim, empinadinho Esse modelo é que pegou No preto e no branco Gente, não é muito lindo Tipo, eu achei o valor super ok Porque você vai comprar aqueles Que ficam no Shopping da Chili Beans Assim, é precarinho, né? É melhor você comprar vários Baixinho, lindo E diz que tem proteção Que vem esse daqui, né? É, falou Sim, sim, sim Bom, eu li e tá dizendo que sim Tá dizendo o que tem Gente, nós então aditamos Ai, o preto É muito lindo E gente, a gente ficou assim Super surpresa Que fala que o óculos chegou Acho que em dois dias aqui em casa É, tipo assim Chegou muito rápido Só que vai ter Um parte negativa, gente Eu acho que a gente Tá muito cagadinha de uma hora Porque a capinha veio Com defeitinho O corretivo da Ruby Rose Veio errado Veio errado E daqui a pouco Vocês vão saber do óculos Na internet é assim Deu, né? Você coloca o risco, sabe? Mas tem lugar que troca Aqui um outro Esse modelo a gente ficou um pouco na dúvida Ele é um pouco diferente, sabe? Tem um paninho pra você limpar, olha É, gente A gente achou diferente Mas a gente quis uma coisa diferente A gente quis ousar Não parece uma... Uma softbox? Softbox? Uma elumeração? É o que o Inglide fala? Que as meninas blogueiras Usam pra fazer maquia Esse eu achei tipo Um óculos meio engraçado Diferente Aí fora assim Um óculos modelo diferente A gente tava querendo uns óculos coloridos Isso, coloridos Isso daqui era promoção Tava 50 reais A gente pegou esse modelo Na verdade já pegou outro modelo amarelo Mas 50 reais É, pega o de 50 Porque eu acho que não é uma coisa Que eu vou usar muito assim Amarela É verdade Mas tipo assim Ela vai colocar Que você vai mais falta Eu acho que depois ela vai pro preto Olha Nossa, a luz ficou amarela A luz ficou amarela? Gente, tudo ficou amarela Isso aqui é estranho Você usar assim no dia a dia Dá pra ver bem o olho Eu gosto mais de lente escura Que você quase não enxerga o olho na pessoa Tá tudo amarelo É estranho usar coisas assim Oh, que diferença Sério É estranho usar coisas Nossa, é muito diferente É, se quiser É mais legal você tirar uma foto Não é pra ficar usando pra atar Deve parar a mesma parte do probleminha Que a gente pediu um rosa Que também tava 50 reais Gente, tava na promoção Só que daí Ele veio com uma lente Não bem solta Mas ele tá encaixado Meio torto assim Ele tá pra fora Uma lente tá pra fora Sabe? Tipo, não tá encaixado Tipo, olhando assim De longe não dá pra ver Mas uma lente tá assim E a outra tá assim Sabe? Daí a gente já falou pra loja Só que assim Faz uma semana Que eles mandaram o produto E até agora não chegou pra gente Mas é que assim Já saiu da loja Sabe? Mas tem engraçado Que quando a gente comprou Chegou em dois dias Aí a gente pediu a troca desse Faz uma semana Eu acho que foi o modo que eles mandaram Sabe? A troca eles mandam de jeito Vai devagar Porque uma semana E não chegou Mas assim Eu mostrei Logo que eles já falaram Pra gente escolher o outro Sabe? Eles foram meio atencioso É, a gente escolheu o outro No mesmo valor, né? Mas então Faz uma semana E não chegou Então se você for comprar Acontecer isso Você já sabe O que pode acontecer O lado bom é que você dá pra tirar foto com ele Apesar da lente estar desencaixada E ninguém vai ver Que a partir está Mas você sai Acho que não dá Porque ela tá bem estranha E essa foram todas as nossas comprinhas, gente E se vocês quiserem Que sempre Assim, tudo que a gente compra A gente mostra É que vocês falem nos comentários Que daí a gente sempre guarda Assim, nossas comprinhas E venham mostrar pra vocês Isso mesmo Porque essa aqui a gente não usou nada Porque a gente ficou esperando Pro vídeo de comprinha Pra comprar Porque a gente falou assim Vamos gravar de comprinha Vamos Nós somos protetor Que a gente já usou Sabonete, né? Mas esses Biquíni, essas coisas Não usamos nada, gente E fala aí nos comentários O que vocês mais gostaram de comprinha Qual foi o seu favorito? Nossa, Mara Eu não consigo escolher Eu amei meus dois maiôs Eu amei meus três vestidos Eu amei esses óculos Como você fala em outros vídeos Olha esse Se eu não tivesse gostado Eu não tinha comprado Exatamente Resumitura Ai, meu Deus Então, Jara Agora vamos para Hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Carol Raiane E Giovanna Um super beijo, gente Um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau